Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua e beijou uma ou duas bocas Que pode estar fazendo o mesmo Por raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem Uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem Uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem Uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve voz alterada Teve tudo que tem Uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não A briga foi feia Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não A briga foi feia A briga foi feia A briga foi feia Amém